Música Marreto vai começar perguntando Levanta a sua mão Faça um beat DJ Adoro Música Se você escrevesse um livro, qual seria o tema? Acho que seria a cena e os problemas Então em cada canto você sabe que cria uma bacarícia e veria problemas Autobiografia, me fala qual seria o seu público-alvo Acho que seria aqueles que não estão salvos Que eu tenho que salvar em cada um da sua quebrada E que ainda vivo faz uma parada errada Será que a caligrafia resolve os problemas? Não, mas acho que seria o final da cena Na cena, problema, por isso eu trago treta Nunca a caligrafia, mas sim a minha letra O escritor também pode ser um leitor? Pode, porque como ele aprende como professor? Como vai dar valor? É como você perguntar ao amante como que se escreve sobre o amor Entendeu? E qual foi o presente que você ganhou? Eu acho que foi a bênção do meu avô A bênção da minha avó e a bênção da minha mãe Do meu pai não, por isso ele não vai beber o champanhe Qual o significado do seu girassol? Eu acho que é me alimentar sobre o poder do sol E entender que a vida é um mapa astral Que eu sou uma flor linda e não um ato principal Melhor a energia da batalha ou do metrô Eu acho que nas ruas enxergo o trabalhador Nas ruas enxergo pessoas em um corredor Nas ruas eu vejo pessoas curando sua dor Qual o tamanho do alcance da sua poesia? Eu acho que um dia eu saberia Eu não tenho o alcance da minha rima Mas sem toda vez que eu sinto o gosto da morte junto com a vida Um, um, três, dois E nós vai voltando sem pensamento A rima, a rima é como um ressentimento Então eu paro e escuto o que tem aqui dentro Acho que meu peito é um DJ para e escuto meus batimentos Então é quatro versos, eu vejo quatro universos Vejo mais de quatro M's e manda mais quatro versos Então você vai perceber que eu tô submerso Nunca sumi nisso, dessa forma eu me despeço Dessa forma você se me mete Pelo visto quando eu faço verso A minha mente se diverte, todos divertidamente Sabe é um fato, não fiz em quatro versos Aqui tem mais de quatro pontos que eu ganho Como esses jurados Sabe que na verdade isso é um campeonato Mas eu não tô ganhando Sabe que eu tô somente aqui tentando Por isso o espetáculo é o que eu tô dando Que espetáculo, cadê seu tentáculo? Faz uma pergunta, eu respondo, eu sou seu oráculo Por isso que você vai virar meu fã Quatro ponto eu, seven game, fio de três Seven wing one Seven wing one Não é um espetáculo, muito menor oráculo Eu não sou diásforo Pelo visto eu nunca percebi o mandato, é prático Se não me chegou é que eu já atingi o pináculo Você já atinge o pináculo? Só que se o hip hop é uma igreja, eu sou um pastor Você é meu tentáculo Isso que você faz, você é só uma das arestas Acabou sua parte, não pare, acabei com a festa Acabou com a festa e eu começo de novo Eu não sou tentáculo, mas sempre canto por polvos Que tão em cada canto, que sabe pula E eu falo de polvo, e não de lula Eu também já gritei pro polvo E eu chorei as minhas lágrimas que derreteu seu fogo Aí você vai perceber que eu faço o giro e não quero minha fama Eu que sou uma dualidade, lágrimas e peito em chamas Lágrimas e peito em chamas Na prática manda a cara o inflama Sabe por que? Por que? Essa que é a regra Você pode ser água e fogo, não traga o jogo Mandaca tem um verso com vento que tira os pivetes da pedra Barreto para a próxima fase, muito barulho aí Minha família pula da cara, o queimou demais É Inmigo Brungi Brungi Brungi